Hoje eu vou dividir com vocês umas comprinhas que eu fiz, mas essas comprinhas estão me deixando muito apreensiva, porque sobrou pra mim E essa foi a comprada traseira, tô muito em dúvida como é que vai ser isso aqui, porque eu não vi Ah, tem aqui, tem uma devida? Gente, olha, sei lá Eu não tô vendo o negócio que gruda aqui, não, como é que eu vou grudar isso? É só um vidro ré, é? Plástico ré e fuleiragem, é? É sério, tu tá vendo? É um plástico ré e fuleiragem, eu já olhei, ó É um plástico, sim, qual é a graça? E qual foi que a gente comprou? A gente comprou, era de vidro ou era assim? Era de vidro, né? Aí aqui é o adesivo, o adesivo eu sei que dá certo, gruda tudo direitinho Mas esse daqui, nem que eu tava em dúvida, eu tava suspeitando quando eu vi isso aqui Meu Deus Foi meu irmão, gente, quem botou ele agora Olha isso Eita Mas eu ia botar os fones no iPhone Não ia ter como botar isso não, gente Olha Vou botar isso aqui Aí fica aqui Como é que gruda? Não gruda não, ó Não gruda não Isso aqui foi estranho Como é que ele manda um negócio desse sem Vocês já viram o que é que acontece Se vocês forem puxar esse plásticozinho, né? Então é a dica Vamos ver se eu não sabe Fala o bichão mesmo Não é fechado, é fechado Fazer que eu não tô fechado Sua porcaria Coisa reacelerada Não mostra nem direito esse xingando rei Maldito É o bichão mesmo